Somos a Fazenda Geraçol, uma empresa vocacionada no ramo de hortícolas, alinhada com o Prodese, localizado no município do Zeto, província do Zai. Atualmente estamos com uma extensão de 10 mil hectares. Temos o Rio Bom, que é o Rio Lodge, mão de obra local, via de comunicação, que é a estrada. É boa, é visível em nossos produtos, nas prateleiras, nas grandes superfícies comerciais. Com o financiamento do Banco BIR, que é o Banco de Investimento Rural, iniciamos o projeto de produção de frutas tropicais. O PAC entra precisamente naquela altura em que é necessário arrecadarmos receita para aumentarmos a área de produção e expandirmos já a exportação. Isto porque já temos a certificação para exportação, nomeadamente o mamão, a banana, o maracujá, a pitaya e outras culturas. Programa de apoio ao crédito, uma iniciativa do Prodese para acelerar a substituição das importações e o aumento das exportações. Ministério da Economia e Planeamento Governo de Angola Governo de Angola Governo de Angola Tchau, tchau.